Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Nós vamos pra vocês ver um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje eu tô aqui com quatro garotas super legais. Tô aqui com a Ana, Virgínia, Letícia e Carol. Beleza? E por que que eu chamei elas aqui? Porque hoje nós vamos fazer uma tag muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é uma tag, cara, muito polêmica, tá? Então, como que vai funcionar, galera? Eu tô aqui com uma venda, e aí eu vou ter que encostar, né, nas meninas, no rosto das meninas, e vou ter que adivinhar quem é a minha namorada, quem é a Virgínia, ok? E aí, por exemplo, a gente vai dividir em números, né? Por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Eu vou ter que falar, ó, depois de, né, apalpar o rosto das quatro, eu vou ter que falar, ó, a minha namorada é a número três. Aí eu vou lá e vou ter que dar um beijo. Exatamente. Vou ter que dar um beijo. Vai dar ruim. Se não for aí, mano, acabou. Acabou. Acabou relacionamento. Acabou relacionamento, acabou tudo, né? Olha o pedrinho. Então vai ser tenso, gente. Mas essa é só a primeira parte, porque a segunda parte também é muito difícil. Por quê? Eu vou ter que sentir o perfume das quatro. Vocês estão perfumadas? Sim, eu estou. Você está perfumada? Eu conheço o perfume da Virgínia. Então, se vocês não usam o mesmo perfume... Não, eu acho que não. Aí de boa. Aí eu acho que eu lembro. Minha Narina, ela lembra. Aí se eu... A mesma coisa. Vou ter que pegar e acertar. Acertei. Beijo. Beijo errado também. Termino da tristeza. Tudo é problemático. E terceira parte é o quê, galera? É uma parte super tensa. É o cabelo. Não, se você errar o meu cabelo aí, sim. Não, prende todo mundo. Todo mundo prende. Todo mundo prende. A Lizzy quer se dar só porque ela não quer soltar o dano. Não, mas... Não, amigo. O seu é tudo. Todo mundo prende. Todo mundo prende. Beleza. Eu apalpo. Eu sinto se o cabelo... Mas acho que todo mundo tem que ter cabelo liso, né? Você está um pouco ferrado. Mas a textura, né? Não, é textura. Textura. Eu cerro o meu cabelo. Vamos lá. Para de ficar roubando. Não. Você quer que eu erra? Mas você tem que ganhar por mérito próprio. Você tem que saber de sua namorada. Então, beleza. Então, beleza. Então, maravilha. Tá? Então, essas vão ser as três partes, galera. Vamos ver se eu vou acertar. Só que antes de começar o jogo, eu quero pedir para vocês três coisas importantes. A primeira, mano, é para você se inscrever no canal aqui. Porque a gente está chegando a 21 milhões e meio. E essa é a meta anual. Essa é a meta do ano. Então, está acabando o ano. Está acabando tudo. E você precisa se inscrever aqui. Antes que acabe o mundo. Então, se inscreve aqui rápido. Tá bom, Rafael? Ativa o sininho para você sempre receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo aqui no canal. Outra coisa importante é o meu canal novo, que está aqui na descrição. Então, se inscreve aqui rápido para você não perder nada lá. É um canal muito top, muito da hora. Então, se inscreve aqui rápido. Está aqui na descrição. E a última coisa é a minha marca, galera. A marca aqui, ó. A DR Clothing. A DR Clothing. Letícia está com a DR Clothing. Virgínia também está. Eu e ela estamos com a coleção nova. Da DR Clothing, compra aqui. Pede para o seu pai e para a sua mãe. Vai comprar roupa? Compra na DR Clothing. Fechou? É nóis. Então, agora vamos começar esse negócio. Eu vou colocar minha venda. Minha venda de oncinha está bonita? Está estilosa. Está super estilosa. Você não pode roubar, tá? Vocês podem embaralhar vocês aí. Vai as quatro para lá. Ah, para cá. Ou para cá. Enfim, qualquer coisa. Vai as quatro para o mesmo lado. E aí, a partir do momento que vocês ficarem na posição, vocês não falem mais. Porque daí eu vou guiar pela voz, né? Então, vamos lá. Meu Deus, a primeira é o apalpamento, né? Então, vamos lá para a primeira parte. Quem vai ser a primeira? Ah, não podem falar a verdade. Tá. Pode já? Eita, já foi. Tá. Tá. Ai, caraca. É difícil. Opa, irmão. Tá. Beleza. Vamos lá. Opa. Foi mal. Calma. Ei. Tá. Beleza. Tá. Um, dois, três ou quatro. Bom, galera. Eu me guiei. Por o quê? Pela bochecha. Entendeu? Eu me guiei pela bochecha. Porque a bochecha da Virgínia é uma bochecha grande. Tá. E eu acho. Eu vou falar o número. O número fica aqui na minha frente. Tá. E aí, a gente vê. Eu vou... Vamos ver. Eu vou falar para o número... Caraca, é difícil, hein? Número três. Apresenta-se na minha frente. A que foi a terceira. Tá. Meu Deus, agora eu tô muito tenso, velho. Pelo menos eu acho que a câmera tá aqui, né? Eu tô muito tenso. Tá. E aí, velho. Ai, caraca. Tá. Eu vou... Eu vou beijar a número três. Vamos lá. A número três tá na minha frente? Tá. Vamos? Vou tirar a minha venda. Ai, minha santa senhora. Como assim? Ai, minha santa senhora. Depois que ele beijou a minha santa senhora. Meu Deus do céu. E o beijou... Nossa, que sorte, velho. Como assim? Como assim? Nossa, é que ele deu o selinho e ele não entendeu que era eu, né? Nossa. Minha santa senhora. Mas beleza, que sorte, mano. Então, maravilha. Eu tô maravilhada. Foi lindo, foi lindo. Foi lindo. Então, acertei. Mas, galera, ó, a bochecha da Virginia é maior. Eu fui apalpando a bochecha. Nossa, você quase enfiou o dedo no meu ouvido. Sério? Foi mal. Ok. Você que enfia a mão na boca? Foi. É, enfia a mão na boca. Eu vou ver assim, ó. Tem uma olhada, ele enfia a mão na minha boca. Enfim, galera. Agora vamos pra segunda parte, que é o peito. Perfume. Ok? Mano, eu não posso errar o perfume. Vamos lá. Já coloquei minha venda. E agora vamos lá. Quem vai ser a primeira? Olá. Olá. Vamos, gente. Ah, já tá. Então vai. Tem que vir. Calma aí. Nossa, vai. Próxima. Calma aí, gente. Eu preciso... Já foi? Calma, velho. Não dá pra subir. Vai. A segunda não foi ainda. Eu nem vi. Segunda, tá. Terceira, essa aí. Ei. Então tá tudo errado, gente. Essa é a terceira. Nossa, você não complicou tudo. Vai. A segunda. Eu não senti o cheiro da segunda. Vai, segundo. Vai, segundo. Vai. 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 Esse é o mesmo cheiro da terceira. Essa é a segunda? Essa é a segunda. Oficialmente é a segunda. Agora é a terceira. Nossa, a segunda tá... Tá. Quarta. Nossa, a quarta não tem cheiro. Calma aí. Volta, volta, volta. Tá. Nossa, agora complicou o Bahia. Complicou o Bahia por quê? A dois e a três eu sei que não é. Dois e três eu sei que não é. Agora um e quatro. Um e quatro, meu Deus. Um e quatro, meu Deus. Tá. Nossa senhora, gente. Difícil, hein? Tô com medo de errar, velho. Um, apresente-se, por favor. Já tá na minha frente, né? Tá. Gostei desse tipo de sinal. Tá, vamos lá. Ai, caraca, vai. Nossa senhora. Eu sou bom. Para pra ele. Eu sou bom, eu sou bom. Quem que era a quarta? Eu. Nossa, mano. Lógico. Tô cheirando o ovo, né? Me levei ovada hoje, né? Me levei ovada. Me levei ovada. Caraca, ótimo, 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 ótimo. Beleza, galera. Agora, vamos para a terceira e última parte do vídeo, que é o cabelo. As quatro tem o cabelo liso, então é um pouco complicado. Só que a Virgínia é a única loira. Não, mas você não vai ver. É, então, esse é o problema. Mas, ok. Vamos lá, então, para a terceira e última parte. Vamos lá, gente. Primeira pessoa aí, vai. Nossa, minha mão tá doendo, vai. Cada um tem o seu sinal. Tá. Beleza. Dois. Ok. Três. Tá. Nossa, agora ficou. Nossa, agora foi disso. Agora ficou tenso, mano. Eu posso... Pode inverter a ordem aí, para eu poder falar com vocês. Não, pode não. Eu posso ter mais uma chance? Não. Certeza? Certeza. Você que é minha namorada. Quero saber se você vai saber qual é o meu cabelo. Ai, caraca. Você não pode tirar porque tá todo amarrado de uma maneira diferente. Eu não posso tirar a venda? Não. Ah, ótimo. Tá. Meu Deus, gente. Agora complicou, hein? Vai, Pedra Afonso. Eu quero ver você falando, hein, agora. Tá, calma aí. Eu tô na dúvida, mano. Tô na dúvida da dois e da três. Podem falar comigo. Tá rápido. Dois ou três? Hã? Vocês fizeram voto de silêncio? É, né? Ok. Ok. Então, após muitas e muitas e muitas tentativas, eu digo que... Número dois, apresente-se. Ok. Já está na minha frente. Agora eu tô tenso. Porque eu fiquei mais na dúvida dessa do que da segunda. Tá. Essa é a número dois que tá na minha frente, né? Então, beleza. Vamos lá. Como é que está alguma coisa errada aqui? É, Pedra Afonso. Além de errar o cabelo, ainda erra a altura, né? Porque a Carolzinha é mais baixa que eu. Vixe, pariu. Agora o negócio ficou feio. Errou duas coisas. Parabéns pra você. Nossa, mas você é da mesma altura da Carol. Sou? Quase. Quase igual. Quase. Quase igual. Ok, eu cheguei aqui nela. Que dá a mesma altura. Aham. Dá assim. Calma, ele enriqueceu. Que tenso, né? E eu sou ela. Eu sou aqui do meu lado, assim, ó. Não, e o pior é que eu errei... O pior é que eu errei é que você falou... Que você não podia errar. Que não era errada. Mas é que o cabelo de vocês é um pouco parecido com ela. Hoje... Hoje a gente não tem conversa. Ela tá um pouco nervosa, talvez. Nossa, mano. Eu acho que é pra gente prende igual. É, eu acho que é. É, dois, três. Mas a bola da Carolzinha é bem... Vamos lá nem falar, agora. Pra não estressar. Vamos lá nem falar. Ela tava aqui do meu lado, assim, ó. Só parada aqui. Vou botar. Pra quem era entender, eu costumo a plena. Ela ficou do lado? Ficou assim do meu lado, ó. Hum. E aí? Você tava impondo respeito ali? Eu queria ver o que você faria. Ela tava assim do meu lado, vendo ela. Eu tenho que falar, mas eu coloco a mão aqui. Aí o bagulho... E não percebeu a altura. Porque ele pegando aqui, né, Carolzinha? Não, na hora que eu peguei. Na hora que eu peguei, eu já falei. Se alguém olhar pra vídeo, eu vi... Eu vi que tava alguma coisa errada. A Carolzinha tava quase no... Desviei. A Carolzinha tava assim, ó. Desce. Se ele vier uma coisa assim, entendeu? Você tá fazendo uma ponte. Tipo, aquela hora aí, assim, ó. É, tipo, bem assim. Bom, mas, enfim, galera. De qualquer forma, eu errei na última. Também que você não perdeu a nossa. Me perdoe. Me perdoe. Perdoe pelo vacilo. Aí, o que que acontece, galera? Se esse vídeo chegar a 100 mil joinhas, aí vai ser o contrário. Nossa. Aí eu quero ver se ela é outra. Meu filho, eu acesso todas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porque se errar, a relação é rompida. Nossa. Espetou, né? Vamos ver. O quê? Se errar, a relação é rompida. Ah, então a nossa relação já tá rompida aqui agora, então. Nossa. Ela é dessas. A relação é rompida. Ela é dessas. Ok, então, galera. É isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, 100 mil likes. Porque eu quero ver o retorno. Misericórdia. Eu quero ver a volta. Vai ter. A vez dela. E também a gente pode fazer com o outro casal ali, ó. É. Não, não, não. Sim. Pode, 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 pode. Então, ó, 100 mil likes aí pra gente fazer esses vídeos, tá bom? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Segue a gente aqui no Instagram, tá? Segue lá, segue lá, segue lá. E lembra que serve todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Fechou? Então, é isso aí. Um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês assistirem. Vai lá.